Bom dia, sou Carlos Árabe, aqui está a Jordana Pedreira e Matheus Toledo. Nós somos da Fundação Perseu Atrano, do Núcleo de Pesquisas. Em primeiro lugar quero dar as boas-vindas aos que conseguiram descobrir o mapa e chegar aqui. Eu mesmo estava com a vida no mapa. Mas nós já estávamos achando, ganhando aqui, que devemos começar. Certo? Esperando que encontrar o voto não seja tão difícil quanto encontrar essa sala. Mas eu queria fazer uma breve apresentação do nosso trabalho na Fundação Perseu Atrano. E pensando no seguinte, nós vamos fazer uma apresentação com a Jordana e Matheus com o material preparado para essa discussão. Também preparando o governo, eu vou fazer uma apresentação para eu falar em seguida. Mas eu queria dizer o seguinte, a Fundação Perseu Atrano, é a Fundação do PT. Fundada em uma data que alguns estão aqui e ainda acho que não tinham nascido. 1996, nós já tínhamos nascido. O Pedro já estava no catapal, hein? 1996. Essa fundação, nós tivemos uma outra anterior a ela, foi o Wilson Piena. E que, pô, foi feito um balanço e descobriu, o partido descobriu diversas dificuldades de organização de uma fundação. Era um trabalho pioneiro. E esse conhecimento serviu para fundar e organizar a Perseu Atrano, que é um nome em homenagem ao jornalista, ao jornalista Perseu Atrano, que trabalhou em Brasília. Foram os fundadores da UNB, junto com o Darcy Ribeiro. A gente formou um núcleo de jornalistas. Depois foi para a Bahia, depois do golpe. Todo esse núcleo, não só esse. Diversos outros que fundaram a UNB, junto com o Darcy Ribeiro, foram para... Alguns foram para Bahia, outros para o Lula. E nós devemos a esse símbolo, a essa pessoa, que encontro com a sua companheira, a dona Zilá Abrão, A própria família, as filhas, que são militantes incansáveis da fundação. Estou lembrando da Laís. Laís e Helena. Enfim, são pessoas que se dedicaram muito a fundar o nosso partido e se dedicaram muito à fundação. Nesse contexto, nesse processo de fundar, de criar uma fundação, foi um trabalho pioneiro, porque não tinha outras. O PT faz o trabalho original. E um dos primeiros órgãos que é constituído lá na fundação é o núcleo de pesquisas. O outro foi a editora. Então, nós temos uma editora e um núcleo de pesquisas como organismos quase simultâneos à própria fundação Perseo Abrão, a própria origem dela. O que temos, o que esse núcleo tem feito? Bom, talvez a pesquisa que nós temos que dar mais destaque, que tem um peso enorme, é a pesquisa de mulheres. Como vivem e o que pensam as mulheres no Brasil. Nós estamos na terceira edição dessa pesquisa. É uma pesquisa qualitativa e quantitativa. A primeira foi em 2001. É a única. Com essa sequência, é a única no Brasil. E ela serve à causa do conhecimento e à causa das mulheres. E é apropriada pelas mulheres, que têm relação com as mulheres do PT, e que têm relação com a fundação, de vários partidos, inclusive. partidos de esquerda, naturalmente. Outra pesquisa que não devemos mencionar é sobre a população idosa no Brasil. E nós temos o título de Velhices. E foi recentemente lançada a segunda edição. Que são pesquisas com 10 anos, em torno de 10 anos de diferença, entre uma e outra. E que essa também é única. Não tem onde. E o Brasil é um país, como todos sabemos, que está enderecendo progressivamente, tanto aumentando a expectativa de vida, quanto a população idosa no Brasil vai ocupando um lugar cada vez maior no conjunto da população. Então, esse é um tema também muito central. E é hoje, nós sabemos, é hoje um dos alvos, uma das vetas do nosso governo, ao colocar o problema de uma política de cuidados. que envolve as mulheres e que envolve a população idosa, e que o Estado, até hoje, não tem entrado. Então, há uma disposição do governo Lula em entrar nesse assunto e produzir uma política nacional de cuidados. Então, feita essa breve apresentação, quer dizer que a gente, nas exposições da Jordana e do Matheus, vocês vão ver os trabalhos mais atuais do núcleo de pesquisas. Nós fazemos um acompanhamento publicamente cotidiano, pode continuar, pode, pode, do que tem saído de pesquisas. E, no momento, nós estamos fazendo a investigação sobre a classe trabalhadora no Brasil, que também é uma coisa, um trabalho único. Não tem outro lugar a fazer. Nós já estamos até falando para o IBGE olhar mais isso aí, e o IBGE Comércio está fazendo isso. Por exemplo, nós olhamos agora os trabalhadores que são associados, ou, na verdade, são explorados pelas empresas de aplicativo, como o iFood. Por quê? Porque nós precisamos gerar conhecimento para que o governo, as organizações dos trabalhadores possam se utilizar, se aproveitar dele e enfrentar em melhores condições, monopólios ou quase monopólios, com muito poder. E aonde os direitos dos trabalhadores não são respeitados. Então, essa última que nós fizemos serviu a isso. Há uma mesa de negociação, e para vocês terem uma ideia, quem tem pesquisas sobre esse assunto no Brasil são as próprias empresas, como o iFood e Uber. Então, elas de posse dos seus dados vão para a mesa de negociação. Agora, o nosso lado de posse de dados, entre os quais a gente produz, e outros produzem, mas a Fundação tem um papel grande em produzir dados com muita qualidade e tem servido também a que, também do nosso lado, haja conhecimento e que esse conhecimento antes não seja controlado pelas entidades patronais. Bom, dado esse perfil, vou iniciar e pergunto aí se está ok. Fiz, passei dos cinco minutos, vai? Tá. Então, podemos colocar os primeiros... O primeiro... Oi. Ah, eu vou no primeiro. Outro. Outro. Bom, o que nós vamos apresentar para a discussão com vocês? Primeiro, o que nós estamos chamando de janela de oportunidades e que, desde agora, é uma advertência, não é uma análise de conjuntura. Isso é papel do Diretório Nacional frente a dados, frente à situação do Brasil, fazer uma análise e fazer as orientações. Aqui nós vamos destacar alguns aspectos que, para nós, aparecem como exatamente isso, uma janela de oportunidades. a referência central é a vitória de 2022. Nós vamos chegar lá para ver o perfil do eleitor que votou no Lula. E esse é o pano de fundo. mas nós vamos passar, mostrar antes as últimas três eleições municipais aonde o nosso partido, bem como os votos da esquerda brasileira, em geral, e olhando de por tudo, fez um movimento de descenso, como vocês vão ver, um movimento de queda. sendo que 2020 foi o ponto baixo, o ponto mais baixo. Então, dá para ver aí, né? A primeira coluna é 2012, essa coluna vermelha, né? mais para o vermelho. A coluna laranja é 2016, e a coluna preta é 2020. O prático é do todo da esquerda, teve um movimento de descenso, de redução. com uma certa estabilização entre 16 e 20. Isso vale para todos os partidos, alguns mais acentuados que outros. entre 16 e 20, por exemplo, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, tem uma queda expressiva, significativa. Nós ficamos relativamente estáveis, mas nós ficamos estáveis no fundo do poço. A gente não afundou. Pelo número de prefeituras também. Bom, antes de entrar nisso, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar o fundo aí. O que é o plano de fundo de Conjuntura Brasileira ao olhar 2016 e 2020? 2016 é o culminar da derrubada, do golpe, a presidenta Dilma. Então, nós temos, em 2016, uma retaguarda de derrota, um pano de fundo de derrota. Em 2020, esse pano de fundo é a derrota presidencial de 2018. O Lula preso, nós tivemos a candidatura à campanha heróica do Fernando Haddad, que vai ao segundo turno com 45%. dos votos. Nós chegamos a 45% com toda a campanha de criminalização, quando, naquele momento, o assunto central era a corrupção, a corrupção do PT, campanha da Globo, Moro, heróis, esses são os heróis nacionais. Então, essa era a conjuntura. As duas eram conjunturas de derrota. Quando nós experimentamos, então, baixas e uma estabilização na baixa. Então, vou passar agora para o outro, que é o... que é a hipótese que nós pensamos da janela de oportunidade, de um novo momento na conjuntura brasileira, no estado de espírito também da população, e que é esse que é dado pela vitória do Lula. Pela nossa vitória em 2022, que é um acontecimento internacionalmente muito significativo, porque, para a gente fazer uma diferença importante, com os Estados Unidos, no caso, houve a vitória nos Estados Unidos do Biden sobre o Trump. Entre o Biden e o Trump, claro, tem uma diferença enorme de respeito das instituições, mas há uma parte enorme do programa em comum. São duas, são dois partidos do chamado establishment dos Estados Unidos, das classes dominantes. Então, eles têm coisas em comum. Algumas, inclusive, são espantosamente em comum, a ponto de ter continuidade de políticas. Bom, aqui não. A característica da vitória do Lula é uma vitória contra a extrema-direita, liderada pela esquerda. É um fato quase que, não vou dizer que é o único, porque nós vivemos no Chile num confronto de segundo turno entre a esquerda e a extrema-direita, caiu a esquerda. Bora, com um programa bem mais moderado. Na Bolívia, teve o golpe e ganhou de novo o movimento ao socialismo. há outros na Colômbia, teve uma finalização, no confronto entre a esquerda. Mas o fato que nós podemos destacar é que essa vitória do Lula é um acontecimento de grande repercussão no Brasil, na sociedade brasileira e no mundo. Pela força, pelo tamanho, pela característica das forças que estão em jogo, que estão nessa disputa. Então, nós estamos trabalhando com uma certa similaridade. Do mesmo jeito que em 2016, em 2020, por razões específicas, tinha um pano de fundo político, nacional, agora nós também temos. Só que ele está invertido agora a nosso favor. Antes era contra nós. As duas últimas eleições municipais, o pano de fundo, essa luz que fica no fundo do palco iluminando ali, era contra nós. agora é a nosso favor. Aqui, então, nós vamos ver um perfil muito rápido, depois vou passar aqui para a Jornada e bater, um perfil muito rápido do voto. Do voto no Lula e depois vou fazer uma pequena advertência, que o município não é um pequeno Brasil. Não tem essa ideia. Mas, também não tem a ideia de que não há um pano de fundo geral, acontecimentos gerais que interferem no processo das escolhas que vão se dar no município. Mas não é possível imaginar os municípios fora do Brasil, fora desse contexto histórico que, depois de oito anos, voltou a ser favorável para nós. Por isso, nós chamamos de janela de oportunidades. o perfil do voto ele só pode ser alcançado pela distribuição geográfica do voto e pelas pesquisas que foram feitas antes. Ainda que sobre as pesquisas há toda uma discussão sobre a capacidade delas de apreensão, de pegar, de pegar a realidade. Mas, mesmo assim, sabendo dessas dificuldades e aproximado o voto, nós podemos ver com uma relativa segurança, porque é medido também por várias outras coisas, por vários outros mecanismos, que o voto no Rula tem primeiro o perfil da base da classe trabalhadora. E aí, nós seguimos a divisão que é feita na maioria dos institutos de pesquisa, que é a divisão por faixas de renda de salário mínimo. Então, a faixa até dois salários mínimos, que é a base. Essa é a base da classe trabalhadora. Ela é em torno de 40%. não chega a ser maioria. Mas ela, com a faixa seguinte, ela chega a 60%. Aí, quando a gente vê a média salarial no Brasil, ela está dentro dos dois salários mínimos. Vamos lembrar que o Brasil é um país com a maior, uma das maiores, distribuições de renda piores do mundo. Por isso, a grande maioria da classe trabalhadora, dos trabalhadores, das trabalhadoras, com contrato ou sem contrato, com carteira ou sem carteira, estão nessa faixa. Essa maioria está nessa faixa. Tem até dois salários mínimos. Essa é a faixa que deu a vitória. é possível dizer que na eleição municipal, essa faixa vai votar no candidato do PT? Não, nós não podemos fazer essa afirmação. Nós poderíamos iniciar, quando fizer um planejamento, aí vai ser discussão, com dizer, no mínimo, que ao se construir qualquer campanha do PT, esta faixa tem que ser privilegiada. O diálogo, a busca dela, saber o que ela quer, saber interpretar, dialogar, o que? Então, esses dois índices, essas duas tabelas, que é data for e PEC, elas são todas, são presenciais, elas permitiram, então, a gente vê que, como podemos arredondar, em todos, 60% dos que ganham até dois salários mínimos, disseram que iam votar no Lula. Depois, nós vamos ver que entre falar que vai votar e votar tem uma distância. O Matheus vai falar disso. o recorte por região também é o que nós conhecemos, a força do Nordeste comum, mas também houve, além da força do Nordeste, que não é inédita, já havia acontecendo desde 2002, podemos dizer. Isso não é inédito, mas a diferença diminuiu nas outras regiões, e depois nós vamos ver uma coisa muito interessante. Bom, o recorte por raça mostra que a questão de raça tem peso, raça, etnia, a população negra tendeu a votar no Lula amplamente. Não, não chega a ser como até dois salários mínimos, mas é um comportamento, uma atitude de maioria. Ela é confirmada por diversas pesquisas, inclusive qualitativas. E é muito importante porque é a parte da população que é mais reprimida, que ganha menos, que sofre com as condições de trabalho não contratado, trabalho sem carteira. E a reação nela é uma reação de classe, nesse sentido, de classe trabalhadora, de procurar um sentimento, de desenvolver um sentimento coletivo e de defesa de direitos. Por isso que foi para o Lula. Então, essa, eu acho que eu não sei das mulheres, desculpa, é muito importante porque as mulheres e não é só no Brasil, é um comportamento mundial, consistentemente tem um comportamento mais solidário, mais contra a violência e a favor de uma vida em mais a favor, vou botar tudo relativo, mais a favor de uma vida em comunidade. Esse comportamento das mulheres tem aqui no Brasil também. Algumas capitais é disparado, Salvador, que nós examinamos muito perto, porque chamava atenção das mulheres, 80% tinham a intenção de voto no Lula. E só nós estamos falando das mulheres, sobretudo das mulheres de periferia, mulheres que têm um papel na organização da família, na sustentação, na organização interna, no funcionamento da própria família e com repercussão na comunidade. Então, esses dois recortes de gênero e de raça também, óbvio, tem a mesma importância, tem enorme importância, também com essa advertência, não, vamos pensar, uma mulher negra que se for mãe, a probabilidade dela se inclinar para o posicionamento a favor do Lula, estamos falando primeiro do elemento mais geral, da figura mais ampla que tem, do Lula, é muito forte, essa probabilidade é muito alta, não quer dizer isto que, havendo um candidato do PT no município, vai ocorrer por, mas quer dizer o outro lado, que um candidato, uma candidata do PT, ou de uma composição que o PT esteja, que tenha relação com o Lula, ele deve, essa candidatura, deve procurar prioritariamente esse setor, essas camadas. Bom, e no fim, vou falar só do bode capital, porque é um contraste com aquela questão regional que nós estávamos vendo, se o Nordeste é essa, o Nordeste é, como é que podemos falar aí dele, do Nordeste, é o nosso, é o passar, que eu não seria, é o, é a nossa, é o nosso grande, a nossa, não queria usar o que eu retaguarda, porque dá uma impressão de atraso, mas é aquele bastião, é aquela, é aquele conjunto que construiu uma enorme identidade com o Lula, com a origem do Lula, pela saga de vida do Lula, por várias ações, pelas políticas públicas, pelos movimentos sociais. Se o Nordeste o REC está a rascar, se eu te voto o Nordeste, os outros REC estão a rascar no Oeste. Desculpa, claro. Mas, todo esse elogio ao, e reconhecimento aos nossos irmãs e irmãs do Nordeste, é para destacar o seguinte, o Lula ganhou em cidades fora do Nordeste e ganhou bem. Olha o caso de, eu vou falar Salvador, porque eu... Olha o caso, não, olha o caso de Porto Alegre, para depois falar de São Paulo. mas olha o caso de Porto Alegre, nós voltamos a ganhar Porto Alegre. Não, não é para prefeito, tá? Prefeito lá é um cara alinhado, ligado ao Bolsonaro. Está alinhado, não é o mesmo partido, não é o mesmo, acho que é o MDB, é o Melo, não é o Coelho, esse que eu ganhei. O Melo, era um populista, o Melo é um populista, que se alinhou à extrema-direita. Bom, mas o efeito tão grandioso da vitória do Lula, ele ganhou expressões muito significativas fora do Nordeste. Tem que olhar, nós temos que olhar isso também, para não fazer o raciocínio, uma visão simplificada. não, maioria só no Nordeste. Não, não é. É possível ter maiorias, construir maiorias, disputar maiorias no Brasil. Claro, tem muitos lugares que não, não vai se dar assim, mas é possível ter acumulação, ter crescimento, ter votação expressiva, eleger bancada. E essa votação se pega, claro que ela poderia, nós podemos chegar em cidades grandes, fazer o mapa de todas as cidades aonde ganhamos. Mas nós vamos ver isso, que nacionalmente ocorreu vitórias espetaculares que foram verdadeiras reviravoltas. Bom, São Paulo, a Porto Alegre é esse exemplo, né? Nós estamos perdendo lá desde quando? Vira na capital? Desde 2004. Desde 2004. Ainda no primeiro governo, né? É o primeiro governo do mundo. São Paulo. Nós tivemos vários prefeitos e tivemos muita derrota depois da última que foi o Fernando Adá contra contra o João Trabalhador, não era? Era o João Dória que veio com esse papo, o João Trabalhador, não sei o quê. e era aquele momento que tinha um imaginário, assim, que contra a política, contra os políticos. Então, o João Trabalhador, ele era do... a área que ele opera é uma área também meio estranha, não tem nada a ver com o trabalho, mas ele ganhou com o João Trabalhador e nós... em São Paulo é uma revela-volta. É uma revela-volta muito significativa que depois se continuou com o voto ampliado de esquerda revelando possibilidades. Então, aqui é para chamar a atenção e aí concluo de vocês que nós, além de olhar grandes números, grandes regiões, o perfil de dinheiro e tudo, tem que olhar para a cidade. Essa aqui é a ilustração. Então, no caso brasileiro, há cidades que tiveram reviravoltas e nós não podemos atribuir isso a um fator que a gente não sabe identificar. Não, nós identificamos é o movimento global, geral, da sociedade brasileira que construiu uma maioria em torno do Lula. Esse é o fator. Esse é o plano de fundo e essa é a janela. Ela não tem automatismo nenhum. Não quer dizer que basta ter uma foto com o Lula no município que vai resolver a eleição, óbvio, não é? Mas, esse fator central presente no Brasil de hoje tem que ser um ativo, uma força a nosso favor. Com isso, concluo. Obrigado. A Jordana Pereira, que está mestre em sociologia, ela coordena nosso grupo de pesquisas e vai passar então a tratar do tema sobre pesquisa enquanto instrumento. bom dia, gente. Tudo bem? Bom, como o Carlos falou, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa como instrumento de auxílio na tomada de decisão para a coordenação de campanha, para a coordenação de comunicação. E vou focar principalmente na pesquisa qualitativa, que são os famosos grupos locais de campanha. E depois eu passo para o Matheus que vai falar sobre a questão da abstenção e como, enfim, a partir da leitura de pesquisa também, a gente ir atrás dessa parcela do eleitorado que está se abstendo, que é um grande problema também das nossas eleições, a última 20% de 2022, 20% do eleitorado se ela esteve, então a gente vai terminar a nossa mesa a partir dessa fala mais de conjuntura do Carlos dessa forma. Então, a gente vai falar sobre pesquisa e o Matheus vai falar sobre a abstenção. Bom, gente, pesquisa de opinião pública é o método das ciências sociais que foi criado lá no século XIX e é o método da escuta, então o entrevistador vai escutar o entrevistado que é o seu objeto de estudo, tá bom? Então, é o método sociológico das ciências sociais que no século XX foi incorporado tanto no marketing, na publicidade, como também na política. Aqui, muito rapidamente, só para a gente contextualizar de onde vem essa coisa pesquisa, que é um método relativamente novo se a gente for pensar, né? Então, aqui, o século XX, em 1930, foi feita a primeira pesquisa de opinião pública nos Estados Unidos sobre o ânimo da população americana após a crise de 1929, em 1934, já aqui no Brasil, mas olha, só em 1934 pesquisa de opinião pública no Brasil, foi feita uma pesquisa sobre consumo de café, porque uma companhia de café percebeu que o consumo de café estava a diminuir, então foi entrevistar os consumidores para saber a razão disso, só em 1942 que se cria o primeiro instituto de pesquisa no Brasil, que é a IBOC, que hoje é a IPEC, para ver audiência de rádio, em 1945, na Europa, nos Estados Unidos, uma outra pesquisa de opinião pública bastante ampla sobre opinião sobre a guerra, e em 1945, só em 1945, a primeira pesquisa de intenção de voto foi feita em São Paulo sobre o voto presidencial, então é um método relativamente novo, assim, do século XX. E por que eu estou falando tudo isso? Porque todos esses métodos, tanto do consumidor lá de café, como a pesquisa de intenção de voto, como a pesquisa acadêmica, que são desempregados, enfim, população de baixa renda, todo isso, todo esse tipo de pesquisa, todos são métodos de pesquisa de opinião pública, que é isso que eu falei, que é escuta. E é tão importante, gente, que, por exemplo, as empresas, elas não colocam um produto no mercado, não colocam uma inserção na televisão, não mudam uma embalagem sem fazer pesquisa de opinião pública. Então, a pesquisa de opinião pública pauta bastante também o mercado, inovação de produtos, etc. Eu mesmo comecei a trabalhar em 2011 com pesquisa de opinião pública, trabalhava com o mercado, trocava embalagem de mercado, enfim, mercado imobiliário, shopping. Eu fazia isso e só pra dizer que o método é exatamente o mesmo, tá? É o método pra gente deixar a escuta a melhor possível e a análise dessa escuta a mais condizente possível com a realidade. então toda pesquisa de opinião pública funciona, todo método que se criou, toda regra que se criou dentro do método de pesquisa é pra que tenha uma escuta mais fina e pra que a gente possa, de fato, entender a percepção do público estudado. No caso da pesquisa acadêmica, pode ser desempregado, enfim, tem várias pesquisas. No caso da pesquisa de mercado, o público, o público-alvo, o público a ser investigado é o consumidor e no caso da pesquisa eleitoral é o eleitor. Então, cada pesquisa, cada tipo de pesquisa estuda um determinado objeto, mas todas são pesquisas de opinião pública com a mesma técnica, método e regra de se fazer isso. Então, aqui é o caderno do SEBRAP, que eu peguei uma citação só pra gente contextualizar o que é pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral, isso, pesquisa eleitoral é essencialmente pesquisa de opinião pública, que é o levantamento sistemático de informações realizada através de perguntas de um questionário que busca coletar opinião, o comportamento, os valores, as atitudes e os hábitos das pessoas a partir de uma amostra da população. E no nosso caso aqui da pesquisa eleitoral, o eleitor. Então, dado esse contexto, a pesquisa, no caso da pesquisa eleitoral, é um braço da comunicação e da coordenação de campanha que auxilia a tomada de decisão estratégica da coordenação de campanha e da comunicação. Ajuda a entender o contexto político, o clima do tempo e produz diagnósticos. E quais decisões precisam ser tomadas numa campanha eleitoral que a pesquisa pode auxiliar? Primeiro, quem é o melhor candidato? Então, se o clima do tempo está um clima no município, vamos focar aqui no município, se o clima que vai passar para o processo eleitoral agora é muito forte, então seria importante votar nos municípios. Então, o clima da cidade está um clima para mudança ou para continuidade? Em 16 e 18 tinha um clima de mudança muito forte. O voto no Bolsonaro foi isso, o número punho no escuro, mas alguma coisa precisava mudar. É a fala dele, muda tudo isso aí, então tinha um clima de mudança muito forte. Em 20, a gente teve um alto índice de reeleição e condução. Então, tinha um clima mais para permanência, enfim, o contexto da pandemia, tudo isso. Qual o candidato que tem maior potencial de voto? Qual o candidato que tem menor rejeição? Então, são perguntas que a pesquisa ajuda a responder e que ajuda a coordenação de campanha a decidir quem é o melhor candidato para apresentar no pleito. O que mais a pesquisa ajuda? Como construir ou fortalecer a imagem do candidato? Então, quais são, espontaneamente, os atributos positivos daquele pré-candidato, daquele candidato, que podem ser fortalecidos durante uma campanha de comunicação, uma campanha publicitária? Então, o candidato é um candidato que olha para os povos? O candidato é um candidato da renovação? O candidato é um candidato que tem uma relação muito forte com a educação? Quais são os atributos do candidato que podem ser fortalecidos ao longo da campanha? Terceiro ponto, como enfrentar o debate do adversário? Quais são as fraquezas do adversário que a gente vai atacar? Fazer um ataque mais acertivo. não adianta não adianta a gente ficar o adversário tem fraquezas que podem ser captadas nas pesquisas para a campanha também potencializar essas fraquezas? O candidato é um candidato da elite? O candidato é um candidato que vai privatizar? O candidato é um candidato que não tem relação com a cidade? Quais são as fraquezas do candidato do nosso adversário que a gente pode fortalecer ao longo da campanha? Bom, se a gente está fazendo essa pesquisa sobre quais são as fraquezas do nosso adversário, o adversário também está fazendo isso com a gente, certo? Então, a gente tem que entender quais são as fraquezas também do nosso adversário para produzir vacinas durante a campanha. Então, o nosso adversário é um candidato que não tem muita experiência, por exemplo, como que a gente vai vacinar desde o começo da campanha essa questão para garantir que quando o adversário atacar o nosso candidato a gente seja mais ou menos munido de alguns argumentos para que isso não faça efeito, né? Então, quais vacinas precisam ser produzidas quando o adversário for atacar o nosso candidato? Quinto ponto, qual programas ou temas a ser abordados? Qual a principal questão da cidade hoje? É a questão da segurança? É a questão do braço de rua? É a questão da UBS? É a questão da escola? Então, qual vai ser a plataforma que o nosso candidato vai apresentar no pleito eleitoral? Desculpa, gente, mas isso a pesquisa também pode auxiliar. Por onde que a gente, qual vai ser o principal ponto do nosso programa eleitoral, qual o principal tema da cidade de hoje que o nosso candidato vai ter que abordar? E, por último, qual é o perfil do eleitorado? Quem é o eleitor impotencial? Que foi um pouco isso que o Carlos mostrou para a gente, né? Então, o nosso eleitor impotencial vai ser o quê? Provavelmente, ano que vem, o pessoal que votou em Lula, que teve boa votação, vai ser mulher, vai ser o jovem, precisam mobilizar os jovens, vão desmobilizar a população média, a população mais pobre, enfim, para a gente entender quem que é o nosso eleitor potencial para, de fato, fazer uma comunicação direcionada a esse eleitor. Então, são essas as questões que a pesquisa pode auxiliar, que são questões importantes no planejamento estratégico da campanha. Então, a gente tem alguns, para fazer tudo isso, a gente tem alguns métodos que são disponíveis. O primeiro, mais conhecido, é o método quantitativo, que o Carlos mostrou aqui bastante para vocês, que diz respeito à mensuração, à quantidades. Então, é isso que o Carlos mostrou. 55% das mulheres têm intenção de votar em Lula, 60% do eleitorado de até dois salários mínimos têm intenção de votar em Lula. Tem a questão da rejeição. 55% da população rejeita Bolsonaro. Então, são quantidades, é o método da mensuração, que você faz uma amostra para entender como a população como um todo está pensando. E tem o método qualitativo, que eu vou focar mais um pouco também, que é o método sobre os comos, os porquês. Então, 60% da população rejeita Bolsonaro. Por quê? Como? O que o Bolsonaro faz para essa pessoa rejeitar? Quais são as narrativas que o eleitorado está produzindo, reproduzindo? Quais são os valores que o eleitorado está produzindo, reproduzindo? E aí, a gente, no método qualitativo, é o ideal para ajudar a gente a entender essa questão. Então, na comparação, o método quantitativo, ele é o método, que é um questionário estruturado, então, isso que eu falei, a pergunta. Em quem você vai votar? Letra A, Lula, letra B, Bolsonaro? É o método de um questionário de perguntas fechadas. A aplicação, normalmente, tem 10 minutos, pega o entrevistado ali no meio da rua, por telefone, online, mas é uma aplicação mais rápida, porque as perguntas são muito objetivas. E é uma amostra ampla, então, normalmente, faz no município mil questionários, faz uma coisa assim. o método qualitativo, a amostra pode ser reduzida. Eu posso fazer uma boa pesquisa qualitativa com 10 entrevistas, e pode ser uma baita pesquisa qualitativa, porque o importante da pesquisa qualitativa não é a quantidade. Não é a quantidade, mas é como a gente aprofunda a nossa conversa. Então, a como, por quê, mas me conte mais sobre você, então as entrevistas podem durar até duas horas no método qualitativo, porque é o roteiro semi-estruturado, não são perguntas fechadas, de A, B, C, a gente realmente estabelece uma conversa com o entrevistado. Então, a gente pergunta que valores você quer deixar para o seu filho? Mas por que você rejeita Bolsonaro? Mas Lula, quando você olha para o Lula, o que você percebe? O que você enxerga nele? Então, a partir dessa conversa, a gente consegue entender quais são as narrativas que o eleitorado está construindo ao redor de certos candidatos, quais são os valores que ele está produzindo e reproduzindo. Então, um método bastante interessante, apesar de ter uma amostra reduzida, para a gente entender os contos e porquês e formar a tendência de comportamento do eleitorado. Então, são métodos... Ah, Jordana, qual método é melhor? Não existe isso. Cada método é bom para uma determinada pergunta. A gente pode, inclusive, combinar os dois métodos. aqui o Carlos mostrou, por exemplo, o Carlos mostrou para a gente a questão das mulheres, citou muito isso, que as mulheres rejeitam mais Bolsonaro e têm maior tendência a votar em Lula. Na Fundação, a gente fez essa pesquisa sobre mulheres, justamente, que a gente utilizou o método qualitativo, não foram entrevistas em profundidade, mais de duas horas conversando com 60 mulheres, eu acho, e aí, o que a gente percebeu? é que as mulheres é justamente isso, elas valorizam mais questões a respeito da coletividade, da sociabilidade. Então, a gente perguntava para as mulheres, que valor vocês querem deixar para os seus filhos? Eu quero que eles sejam bons, eu quero que eles tenham empatia com o próximo, eu quero que eles sejam educados, eu quero... Então, muito mais relacionada à questão de valores da coletividade, da sociabilidade. Então, a gente percebeu isso na pesquisa qualitativa, que explica um dado da pesquisa quantitativa, que a pesquisa quantitativa dá lá. Mulheres que rejeitam mais emocionados que oram. E a pesquisa qualitativa pode explicar. Então, os dois métodos, eles podem ser combinados e fica bastante rico quando isso é bem feito, tá? Bom, a pesquisa qual e em eleições. Como eu disse, o método quantitativo, ele é mais... Ai, ficou desfocadinho aí. Mas é grupo focal, GF, né? Então, a pesquisa qual é muito utilizada, como eu falei, em campanhas eleitorais, para responder todas essas perguntas que a gente colocou. Então, quem é o melhor candidato a gente usa? Quais são as fraquezas do candidato? A gente usa a pesquisa qualitativa. Quais são... Desculpa, as potencialidades do nosso candidato? Quais são as fraquezas do adversário? Quais são as fraquezas do nosso candidato para produzir vacina? Tudo isso a gente pergunta em grupo focal. E o que é o grupo focal? O grupo focal é uma reunião de seis a dez pessoas de um determinado perfil e a gente coloca justamente... Tem uma profissional da pesquisa, uma moderadora do grupo e essa moderadora do grupo vai estabelecendo conversa com esses participantes desse determinado perfil e vai os estimulando a falar sobre as coisas. Ai, Jordana, que complicado, não entendi nada do que é grupo focal. Como não sei se todo mundo está familiarizado com isso, eu separei aqui um vídeo para mostrar um vídeo entre atos. Não sei se todo mundo já viu, se vocês não viram, vale muito a pena ver. é um documentário do João Pereira Salles de 2004 a respeito da campanha de 2002. E aí, vocês vão ver aqui, é um trecho de acho que três minutos, então eu gostaria que vocês prestassem atenção, que mostra muito bem o que é um grupo focal. E aí eu vou pedir para vocês observarem algumas coisas. Então, nesse trecho é um grupo focal, tem um grupo focal de acompanhamento de debate. Então, nas campanhas tem um debate, tem um debate na televisão e a gente faz grupos focais para justamente ir acompanhando o debate e passando informações quem está acompanhando o grupo focal para quem está acompanhando o candidato lá no estúdio de TV. Então, as pessoas que estão dentro do grupo focal vão falando sobre as coisas e a gente vai instruindo o candidato como deve se comportar no estúdio de TV. Então, quero que vocês observem a sala de grupo, que é uma sala de espelho, os entrevistados, dez dentro. Quero que vocês vejam a moderadora do grupo, que é uma profissional da pesquisa, que vocês vão ver que ela está estimulando as pessoas a falarem sobre as coisas. Quero que vocês reparem na lista de pesquisa, que era a Eduarda Mendonça, filha do Duda Mendonça, que ela fica ligando para quem está justamente acompanhando o presidente no estúdio da Globo e dando instrução. Enfim, quero que vocês reparem tudo isso para entender exatamente o que é o grupo focal, acho que aqui exprime bem, só para contextualizar. Aqui é a imagem do último debate da Globo, Lula e Serra, antes do segundo turno das eleições, tá? Então, reparem para a gente ver como que é o grupo. Pode falar. Você já entrou? A Globo lá já entrou. Entra já, perguntar, checar a intenção de voto rapidinho. Sentindo isso. É só. E aí, vamos começar, então, eu não quero saber que a gente vai ver o debate dos outros. E a gente vai, eu fumo, a gente vai ver o que a gente já pensava, o que a gente estava achando, se a gente estava acontecendo disso, o que a gente estava imenso, O que é isso? 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 bastante disputado, só que tinha um problema, ao contrário de 2022, ele tinha um problema em 2002 com o segmento de mulheres. Então, nos grupos locais foi detectado que as mulheres tinham uma certa resistência à Lula, porque viam em Lula os seus maridos. Lula era um cara da classe trabalhadora, metalúrgico, pobre, então olhava e as mulheres, muitas vezes, não querem nem estar casadas com seus maridos, imagina botar nos seus maridos. Então olhava para Lula, não botar no seu homem não. E aí a campanha colocou uma narração, um vídeo com bastante elemento simbólico também, bastante emocional, como vocês vão ver, e com a narração do homem que todas as mulheres brasileiras gostariam de estar casadas. Então queria mostrar aqui para ver se quebrava o coraçãozinho das mulheres. É o próximo, né? É o próximo. Esse. É o próximo. Você não pode escolher se seu filho está menino ou menina. Não pode escolher a sua altura nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher. Que tipo de país você quer ler? Se você não muda, o Brasil também não muda. E aí esse programa derreteu o coraçãozinho das mulheres. Enfim, e o Lula foi muito rimos em 2002, né? Aí ele volta nos olhos verdes. Então eu só trouxe esses dois exemplos aqui para mostrar justamente como, quando bem utilizada a pesquisa, ela pode produzir bons diagnósticos e conseguir auxiliar aí na coordenação da campanha, na coordenação da comunicação, orientando como elas devem direcionar a sua comunicação, qual é o público necessário, onde precisa produzir vacina, onde precisa combater, onde precisa fortalecer. Enfim, a pesquisa é um instrumento importante nesse sentido, tá? Então eu acho que era isso, Carlos. Obrigada. Vou passar ao companheiro Matheus Toledo, que coordenou todo o esforço de pesquisa, especialmente em 2022. E entre o primeiro e o segundo turno, nós vimos que teve uma diferença, havia uma diferença nas expectativas de voto em nós. E esse, bom, e abriu aquela luta do segundo turno em que cada voto era decisivo. Então todo o nosso esforço foi compreender por que que a nossa expectativa era maior, aonde estava o problema. Então, o Matheus teve um papel grande nisso, nós depois participamos junto da coordenação de campanha para identificar onde estava esse voto do Lula, que não foi para a urna. Isso passou, assim, um dos grandes problemas. A diferença era muito pequena. E os números estavam apertando para o voto final do segundo turno. Então, o Matheus me contou o segredo. Som? Bom. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Pronto. Se é que aí não falha. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia. O Carlos disse, me chamo Matheus, sou analista do NOPE, do Núcleo de Opinião Pública da Pessoa Abramo. Sou doutorando em Ciência Política e nós coordenamos, há alguns anos, o acompanhamento de pesquisas de opinião pública dentro da Fundação Pessoa Abramo. E acho que não tem uma pessoa que, na reta final do primeiro turno, não chegou com a expectativa de que nós fôssemos liquidar a eleição no primeiro turno. Todas as pesquisas mostravam que existia essa possibilidade e que o Lula estava lá, crescendo um pontinho, caindo um pontinho, mas estava liberando a possibilidade da gente, logo no começo de outubro, resolver essa fatura. Só que quando as urnas foram abertas no primeiro domingo do mês, a gente tomou um susto. E acho que também não teve uma pessoa que não tenha tomado um susto e visto que o Bolsonaro acabou tendo um desempenho acima do que as pesquisas haviam mostrando. Bom, como nós temos uma expertise em pesquisa, nós produzimos pesquisas, acompanhamos pesquisas, todos nós temos formação na área, nós fomos buscar entender o que tinha acontecido. Aliás, não só nós, todo mundo tentou entender o que tinha acontecido, os institutos de pesquisa foram praticamente colocados contra a parede, o que aconteceu, vocês não estão sabendo fazer pesquisa, enfim. E aí surgiram algumas hipóteses no debate corrente, logo nas primeiras horas após a pesquisa, as urnas serem abertas, o resultado do primeiro turno ser divulgado, de que, bom, o que poderia ter acontecido, então, no processo do primeiro turno para ter tido essa discrepância. E aí a gente organizou aqui a nossa exposição, reunindo as quatro principais leituras que os analistas, as analistas, os institutos tinham um veiculado. Primeiro que havia um voto envergonhado no Bolsonaro, era um governo difícil de defender, para quem não era um apoiador ferrenho do governo, tinham tido percalços na economia, percalços principalmente no que se refere à pandemia, postura do candidato, quem o cerca, e havia um clima de possível constrangimento, que na hora de chegar à cabine de votação, a pessoa se sente livre de qualquer pressão para não fazer isso, e na hora de contabilizar o seu voto, de colocar o seu voto na urna, ela foi lá e apertou o 22. Uma outra hipótese que surgiu é de que os bolsonaristas, assim como eles não gostam da imprensa, assim como eles não gostam dos institutos de pesquisa sobre vacina, dos cientistas, eles também não gostavam das pesquisas, porque eles, durante todo o primeiro turno, afirmavam que as pesquisas estavam compradas, e que as pesquisas queriam forçar um clima de que o Lula ia ganhar no primeiro turno, isso era irreal, porque onde o Bolsonaro passava, ele regimentava multidões nos aeroportos, em vários lugares do Brasil, então eles estavam no movimento de boicote e haviam relatos de quem estava ali, na ponta do território, fazendo pesquisa, de que bolsonaristas, de fato, eram mais difíceis de você captar a opinião dele, muitos se recusavam, enfim. A terceira hipótese é de que, bom, nós chegamos no ano passado com um atraso tenebroso no censo do IBGE, o censo que era para ter sido realizado em 2020, ficou pronto só esse ano, começou a ser divulgado agora nesse segundo semestre, e as bases de dados que nós tínhamos para desenhar as amostras de pesquisa, quantos homens tem no Brasil, quantas mulheres tem no Brasil, quantas pessoas com renda até dois salários mínimos, quantas pessoas numa cidade do interior do Maranhão, enfim, o desenho da população estava prejudicado pela falta de dados e precisou-se recorrer a outras pesquisas que estavam em andamento, principalmente a PNAD, do IBGE, que continua sendo feita, óbvio, e os dados do TSE, que são dados que não necessariamente são atualizados com frequência, então essa também é uma possível explicação. E, por fim, uma hipótese que acho que talvez tenha sido uma das que mais ganhou peso, principalmente por conta da experiência de 2018, de 2020, dos candidatos bolsonaristas na reta final aparecendo, ganhando a eleição, acho que 2018 é muito simbólico nesse caso, de que de última hora houve uma movimentação do eleitorado e o Bolsonaro cresceu e encostou no nosso candidato. O que a gente buscou interpretar não anula essas quatro explicações, mas complementa essas hipóteses explicativas do que aconteceu. Então, nas primeiras horas, depois que o TSE liberou os resultados, a gente já começou a olhar para eles, tentar entender o que podia acontecer e encontramos uma possível explicação. As pesquisas, elas fazem dois tipos de mensuração de voto. Uma que são os votos totais, então, quantas pessoas vão votar no Lula, quantas pessoas vão votar no Bolsonaro, quantas estão indecisas, quantas vão votar em branco, quantas vão votar nulo, quantas falaram outro nome, enfim. O que dá um número cheio que não é a mesma coisa que é divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral, na hora de calcular o voto, como todos sabem, exclui votos brancos, exclui votos nulos, exclui a abstenção e calcula os votos válidos. Historicamente, as pesquisas sempre tentaram estimar esses votos válidos simplesmente cortando do cálculo justamente os indecisos, votos brancos e nulos. Só que, até então, isso vinha dando certo. Por mais que algumas pesquisas falem, tenham falhado, nas últimas décadas aqui e ali, no geral, elas sempre acertaram na eleição presidencial. Pelo menos uma parte significativa delas acertaram. Mas, dessa vez, o erro foi bastante generalizado. Acho que somente uma ou duas pesquisas, de fato, tinham se aproximado do resultado final. Então, quando a gente foi verificar os dados, até separei essa tabela aqui, ela tem muitos números, enfim, mas em verde está o acerto das pesquisas e em vermelho está o erro das pesquisas. Quando a gente olha os votos válidos, corrobora com a impressão inicial que todos nós tivemos. As pesquisas subestimaram o Bolsonaro. Então, as pesquisas acertaram os votos válidos do Lula, mas, no caso do Bolsonaro, tiveram pesquisas diversas, diversas que erraram em oito pontos percentuais quantos votos do Bolsonaro teria. O Datafolha, que é um dos institutos mais tradicionais, o IPEC, seis, sete, enfim, corrobora com a interpretação inicial. A interpretação que nós propomos e propusemos, e nos dedicamos a isso no segundo turno, ela coloca uma interpretação alternativa, olhando justamente para esses votos totais. E aí, quando a gente compara os votos totais estimados pelos institutos e as urnas, o quadro se inverte. As pesquisas acertaram... Se puder passar o slide, por favor. As pesquisas cravaram o voto do Bolsonaro, os votos totais. Quantos votos ele teria, considerando os indecisos, considerando os votos brancos, considerando as intenções de voto, de anular o voto, enfim, elas cravaram todas as pesquisas do voto do Bolsonaro dentro das suas margens de erro. Tem pesquisas que o erro é de 0,3, as outras são de 2,3, mas está tudo dentro da margem de erro dos institutos. A questão é que nos votos totais, comparando a intenção de voto do Lula com o voto real, elas erraram absurdamente na comparação da intenção de voto no Lula e o voto no Lula. E erraram mais do que elas tinham errado nos votos válidos. A pesquisa da Tafol errou em 12 pontos percentuais. A estimativa de votação no Lula e a votação real. O que nos levou a desenhar a seguinte interpretação. O Bolsonaro não teve mais votos do que o previsto. Mesmo que tenha tido transferência de voto, que tenha tido voto envergonhado, que tenha tido... que os bolsonaristas não tenham respondido pesquisa, enfim, isso não foi suficiente para alterar o resultado que importava, que era quantos votos totais ele teria, quantos milhões de votos ele teria. Os institutos acertaram. O que eles erraram, como eu disse, é justamente a votação do Lula. E aí qual é a nossa leitura sobre o dado e qual é a importância de trazer essa leitura para um debate sobre 2024, né? Então, o eleitor do Bolsonaro, que na pesquisa declarava que tinha intenção de votar, na pesquisa ele não vota, ele declara que ele votaria. Ele realizou essa intenção. Ele transformou essa vontade de votar em voto na urna. O que confirma as nossas pesquisas qualitativas que nós fizemos com bolsonaristas no ano passado, de que o eleitor do Bolsonaro é mobilizado. Ele é mobilizado politicamente. Ele está disposto a acontecer o que acontecer e ir na urna votar. E acho que também tem questões de recorte social. O eleitor, que embora tenha presença nas camadas populares, todas as pesquisas mostraram que quanto mais aumenta a renda, mais vota em Bolsonaro. Enfim, um eleitor com mais recursos não tem mais tantas dificuldades para ir votar como o eleitor mais pobre tem. Só que no nosso caso, no nosso eleitor, inclusive nas candidaturas que se chamavam de terceira via, houve esse descompasso entre a disposição de votar e o voto. Isso a gente está falando de uma janela de praticamente 24 horas, menos, às vezes até de 12 horas, porque tem pesquisas que foram feitas, divulgadas 10, 12 horas antes de se abrir a urna. Então, o nosso eleitor não compareceu na mesma medida do Bolsonaro. E as pesquisas eleitorais, mesmo tentando excluir os indecisos, mesmo tentando excluir os votos brancos, os votos nulos, para acertar os votos válidos, o que elas não captaram? A abstenção eleitoral. A quantidade de eleitores que sequer passou perto da cabine de votação no primeiro domingo de outubro. E para nós ficou evidente, e em sequência também para a coordenação, de que existia uma tarefa de mobilização. A gente tinha conseguido construir uma candidatura no qual a maior parte dos brasileiros tinha vontade de votar, ou mostrava disposição de votar, mas havia uma tarefa de fazer com que esse eleitor que a gente construiu uma reserva de mercado, para usar um pouco os termos que a Adriana trouxe no começo da apresentação dela, a vontade de consumir esse produto que é o candidato, e precisava que as pessoas fossem até a prateleira, que pegassem o produto, passassem no caixa, e para muitas pessoas isso não é fácil. Tem pessoas que não têm recursos para se deslocar, para se transportar, tem pessoas que trabalham de segunda a segunda, não conseguem parar meia hora para ir na urna, enfim, existia uma tarefa de mobilização a ser executada tanto pelo Partido dos Trabalhadores quanto pela campanha, e foi isso que nós fizemos como tarefa, como o Carlos disse, no segundo turno. Nós fomos buscar nos dados de votação onde a gente tinha uma alta aceitação, então onde o Lula tinha tido uma alta votação, e onde a abstenção tinha sido acima da média. E nós chegamos em 513 municípios e zonas, que do universo brasileiro é pouco, nós temos mais de 5 mil municípios, mas com um eleitorado total de 17 milhões de pessoas, cujos votos eram essenciais, porque a gente sabia que no segundo turno cada voto importava. E nós fomos apresentar isso para a coordenação nacional e para algumas coordenações estaduais como uma tarefa política, mesmo militante, e de análise, de pesquisa como compromisso nosso com o projeto, com a candidatura, enfim. Então nós buscamos esses mapas, aqui eu trago um exemplo, que esse mapa foi feito pelo Lab Cidade, da Universidade de São Paulo, tinha muita gente olhando para isso também, e felizmente nós conseguimos unir esforços com muita gente boa que também estava olhando para esse mesmo problema, e esse mapa mostra aqui nas manchas roxas dele justamente as zonas eleitorais e municípios no qual o Lula teve um desempenho acima da média nacional e no qual a abstenção também tinha sido acima da média nacional. E a gente vê que tem bolsões territoriais aqui no mapa brasileiro. Eles são principalmente no norte de Minas, em parte do interior da Bahia, em especial no sul, em boa parte do Amazonas, em zonas do Maranhão, no oeste gaúcho, e foram esses dados que nós fomos apresentar para a coordenação, para as coordenações estaduais, e aqui vai ter uma imagem muito menos esteticamente bonita do que essa, mas foi isso que a gente foi entregar para a coordenação. Nós entregamos todos os municípios e zonas eleitorais em que isso tinha acontecido para as coordenações estaduais tomarem ciência ou ter um reforço do que eles talvez já tivessem detectado de que era necessário buscar esse eleitor. Aqui, por exemplo, a gente tem, só para traçar alguns exemplos, no Vale do Jequitingói, em Minas Gerais, no município de Novo Cruzeiro, um eleitorado pequeno de 24 mil pessoas, mas numa eleição em que cada voto contava. 40%, 39,34% dos eleitores daquela cidade tinham se abstido. Então, a cada 10 eleitores de Novo Cruzeiro, 4 não foram votar. Só que, ao mesmo tempo, a votação do Lula tinha sido de 42% naquela cidade que demonstra que ali existia, existia uma, a nossa candidatura era competitiva, mas muitos eleitores não tinham ido votar. Bolsonaro, nesse município, por exemplo, teve 11%. Que foram justamente, foi justamente essa análise que nós nos dedicamos a compartilhar com a coordenação. nós nos reunimos tanto com a coordenação nacional, no segundo turno, em sequência, a presidenta Iglesias nos deu a tarefa, Carlos, de conversar com alguns estados especiais que tinham problemas mais graves nesse sentido. Em muitos, eles já haviam detectado o problema, então foi bom para a gente verificar que decisões estavam sendo tomadas para buscar ele ser eleitor. Em outros, foi uma novidade, o que também foi bom, porque ele tomou ciência dessa questão e se ajudou a traçar onde deveria ser focado o esforço de mobilização, então não apenas preservar os dados dos votos do primeiro turno, mas buscar novos votos, especial nesse eleitor que não conseguiu transformar em voto a sua intenção de votar no Lula. E, com base nisso, a gente traçou a seguinte análise sobre esse fenômeno e por que ele é importante de ser destacado para a eleição do ano que vem. isso não era um problema anteriormente, porque a abstenção era linear no eleitoral. Todos os polos da sociedade, todos os segmentos, muito embora sempre os mais pobres tiveram mais, mas, do ponto de vista do comportamento eleitoral, a abstenção nunca afetou uma candidatura em específico. Todos, no geral, eram afetados por esse problema, então, na média, quando todos são afetados por o mesmo problema da mesma forma, não tem um problema. Então, as pesquisas, com essa limitação de não conseguir mensurar a abstenção, elas erravam menos ou acertavam. Só que, nesse momento, com esse novo adversário que nós estamos tendo que lidar desde 2018, principalmente, esse problema de um viés da abstenção, da abstenção ser concentrada, aliás, ela, eu não diria nem que ela é concentrada porque o nosso eleitor demonstra o mesmo comportamento desde sempre, mas o problema é que o eleitor do adversário não demonstra o mesmo comportamento, ele sabe se tem menos. Então, isso é um problema porque nós nunca tivemos que lidar com um adversário tão mobilizado, tão coeso ideologicamente como as nossas pesquisas da fundação já tinham mostrado. Então, toda a coordenação de política, toda a coordenação de campanha, todo o diretório do partido que quer pensar a campanha, hoje, na nossa opinião, tem que pensar em mobilização eleitoral. Tem que pensar não somente em convencer o eleitor de que a gente tem o melhor candidato ou a melhor candidata, mas convencer o eleitor que ele precise votar e também garantir os meios para que ele o faça. E na nossa visão, o que foi essencial para a abstenção cair do primeiro turno para o segundo turno, que foi o que aconteceu no ano passado, o que foi inédito em eleições presidenciais, porque normalmente o segundo turno se amplia a abstenção, não tem eleição de deputada, não tem eleição de senador, então, muitas bases ficam menos mobilizadas no segundo turno. O que se mostrou essencial no ano passado foi a onda de decretos, de ações judiciais, de decisões judiciais, de decisões governamentais para garantir que o transporte seja universal e gratuito na eleição, que todos os eleitores tenham condição de depositar o seu voto. Então, lá em São Paulo, na Brasília, mas no São Paulo a gente mantém o vício. Então, lá em São Paulo, por exemplo, o ônibus, o metrô, todo gratuito. Nós tivemos ações na Bahia, nós tivemos ações no Maranhão, em vários estados, decisões, tanto de governo, tanto de prefeituras, quanto de juízes e juízas, de que era essencial garantir o transporte público. E o que reforça a nossa hipótese de quão importante foi isso, foi o que o outro lado fez em relação a esse tema. Então, nós tivemos em muitos lugares deputados parlamentares, lideranças da extrema direita entrando com mandato de segurança para impedir o transporte gratuito, para impedir o passe livre no dia de eleição. A Polícia Rodoviária Federal fez bloqueios no segundo turno, justamente nas áreas em que nós mostramos aqui que havia alta votação do Lula, especialmente no Nordeste, no Norte de Minas, e alta abstenção, e onde justamente havia tido um movimento não político, mas institucional, porque o judiciário também agiu nesse sentido. houve determinação do TSE de que os entes federativos tinham que garantir o direito de votar. E o outro lado tentou bloquear isso, tanto do ponto de vista legal, como entretrando mandatos, entretrando ações, quanto do ponto de vista ilegal, como nós vimos nos bloqueios feitos pelo Silvio Ney, maior de chefe da Polícia Rodoviária Federal, no dia do segundo turno. Então, com isso, eu concluo de que, para além da importância de olhar o eleitorado, de estabelecer quais são as metas de construção de candidatura, de construção de programa, entender quais são as nossas fortalezas dentro daquele eleitorado e do nosso candidato ou candidata, e as nossas fraquezas, tudo o que as nossas exposições aqui dialogaram, hoje, a tarefa de mobilização partidária e de facilitar o acesso dos eleitores à urna eletrônica no dia de votação mostra-se essencial, não somente para uma candidatura que quer ganhar, mas para todo mundo que está preocupado em derrotar a extrema-direita, manter a derrota da extrema-direita, evitar um novo decréscimo no nosso grau de democratização no país, porque o outro lado, além de autoritário, além de antidemocrático, é mobilizado e ele vai votar e ele vai na urna e é preciso que a gente garanta que todos os eleitores e eleitoras que queiram votar em projetos democráticos, sejam nossos ou não, mas no caso aqui a gente evidentemente está falando em construção das nossas candidaturas, que a gente garanta que o nosso eleitor não somente goste da gente, mas consiga demonstrar no dia da eleição que ele gosta da gente, que ele vota e isso faz com que a gente consiga ter uma candidatura coletiva, uma... garanta que a eleição seja bem sucedida e isso foi essencial para a gente conseguir eleger o Lula na hora passada. Muito obrigado, pessoal. Bom, quero agradecer muito a Jordana e Matheus e aqui justificar o companheiro Sidonio que tem uma apresentação amanhã, então ele estará conosco amanhã. E, bom, está preparando mais... mais linda. Bom, também queria dizer duas coisas aqui, além disso, que estamos distribuindo essa revista, está vindo a entrada, é lá um esforço da Fundação Perseu Abramo, da Fundação Rosa do Xerburgo, acabou aí? Está na caixa. Está na caixa. Está na caixa. Da Fundação Rosa do Xerburgo, da Fundação Maurício Cravoz, do PCdoB, e lá o Campos e Marielle Franco, do PSOL. Então, essas quatro fundações se juntaram para tentar entender um pouco mais em conjunto o que é a extrema-direita no Brasil e no mundo. Por conta desse fenômeno que o Matheus acabou de relatar. Ela é mobilizada, é uma direita diferente e isso está acontecendo no mundo inteiro e surpreendendo. o chamado campo progressista. Vimos o que aconteceu na Argentina muito recentemente. Aliás, a Argentina mostra a diferença fundamental com o Brasil. Aqui, quem derrotou a extrema-direita foi o Lula com o programa de reconstrução e transformação. Na Argentina, a alternativa do Albuquerque, que era a alternativa de destruição, tinha referência no programa do FMI. O FMI estava, em terriu, se não estava com a Argentina sob controle. E o candidato a presidente alternativo que enfrentou era o responsável pela aplicação do plano do FMI. Então, vamos comer. E que há uma diferença gritante e isso é o que torna o Brasil talvez a experiência mais importante que está acontecendo no mundo de enfrentamento da extrema-direita e do programa econômico dessa extrema-direita que é o neoliberalismo. Então, nós fizemos aqui e aqui está o resumo do que fizemos com essas fundações e esse esforço conjunto. Porque a gente não pode fazer balanços depois das coisas acontecidas. A gente tem que tentar antecipar os acontecimentos. Tentar entender o quanto eles estão ocorrendo para poder ajudar exatamente para poder estar dentro da construção de uma alternativa eficaz, capaz de dirigir esse país tão contraditório mas que tanto potencial tem de uma transformação. Então, eu convido a todos vocês a pegar uma e distribuir quem puder. Bom, já me perguntaram como é que tem acesso aos dados. que nós apresentamos aqui. Nós vamos divulgar no portal da Fundação Perseu Abrão. Lá tem o núcleo de pesquisas. Dentro do portal tem o índice Núcleo de Opinião Pública Estudos e Pesquisas que é o nome. É o nosso núcleo. Então, está lá. Só vai ser só acessar. Nós vamos trabalhar um pouco com essa apresentação e colocar disponível ali. Tá? Então, proponho fazer algumas intervenções já temos e agradeço de novo vocês estarem aqui. É muito importante obviamente você troca de opinião de experiências de conhecimento. Então, está aberto. Eu pego. Então, eu vou adicionar a gente para ele dar uma tela para ele. que vocês acham de ter até umas dez intervenções é atuário isso? É? Então, fazia primeiro umas dez e aí a gente faz uma pariação. Ah, é é uma outra alerta de ter um tempo para a intervenção em dois de dois minutos. Pode ser? Bom dia, companheiras e companheiros. Eu sou Carla Aires, estou vereadora em Florianópolis e, bom, conheço o Matheus de longa data, porque antes de estar vereadora também sou da academia, cientista política, mas parabenizar o trabalho, a apresentação. Só que eu acho que eu queria fazer um questionamento que eu não sei como que o NOPE está encaminhando essa esse principal achado das pesquisas principalmente sobre abstenção que o Matheus traz, porque a tarefa que ele nos coloca é a seguinte, a média de abstenção permaneceu a mesma, o nosso eleitor petista de esquerda manteve o seu comportamento de abstenção, mas nunca lidamos com um opositor tão engajado e mobilizado para o voto. A minha pergunta é se o NOPE já está encaminhando ou já tem respostas para a seguinte questão, o que mobiliza tanto a direita, o que gera mobilização do bolsonarismo e da extrema direita, o que pode e nós enquanto parlamentares, candidatos, militares, gerar um engajamento maior mobilizador no nosso campo e no voto petista e o que nos deixa em casa, nós enquanto esquerda e petista. Obrigada. Obrigada. Eu anotei aqui, acho que tem mais pessoas, mas eu anotei companheiro de Fortaleza, companheiro Edem Bahia, companheiro Zébio Pará, quem mais? Zébio, dá oi. Opa, Vila, já. Também tem oi. E Gabriel, Distrito Federal, eu tenho. Sim. Sim. Eu tenho. Gabriel, senta. Então, vamos lá com o ministro. Eu acho. Eu vou ser bem rápido. Eu sou Henrique Lara, do Ceará, executivo, saí recentemente porque eu não posso acumular as funções. Mas eu vou entrar aqui no médico, parabenizar ele pela forma didática, profunda, com relação à pesquisa. Só quero colocar duas questões. A primeira, a gente informa, a gente não percebe que nas pesquisas, nos questionários que são publicados, aparecia essa preocupação com a abstenção. Então, eu pergunto, não seria o caso, como vocês estão vendo, a possibilidade de perguntar se o eleitor, a eleitora, no dia de eleição, tem certeza se vai votar, poderia votar ou não votaria, dia de dia, ou coisa desse tipo. Para a gente pensurar mais ou menos quem está disponível para ir votar, está com determinação para ir votar, isso aguliria para uma questão bem superior, não pode bem, estava doente, etc. A gente nunca vê isso. Isso é pertinente se colocar? E a outra questão, não sei qual é o nível da fundação, como é que as pesquisas, não vou nem estar nas qualitativas, mas principalmente nas conditativas, no interior do Brasil, no Ceará, é muito importante o GDP de Medina, tanto pelo rigor, que tem que ter a constituição do questionário, como o plano apostral, como a seriedade na colheita das informações, na tabula, e etc., essa coisa que é a área de vocês. Mas como é que é possível a nível de partido, a nível de Estado, a gente fortalecer isso, não sei se pela direção ou pelo outro segmento, para que a gente possa ajudar os nossos candidatos e as nossas candidatas nessas eleições a avançar, porque a gente tem que começar a ganhar eleições de Brasil, voltando nos pequenos, médios, em grandes municípios do Brasil afora, porque essa direita, do jeito que foi colocada aí, com essa garra, com essa determinação que a gente perguntou, ou a gente se cuida e se antecipa para enfrentar isso, ou vai ser lutando. Muitas dificuldades com o futuro próprio. São essas duas questões. Parabéns aí a todos. Bom dia, gente. Bom dia, camaradas. Bom dia. Queria parabenizar os três, acho que ficou muito bom, acho que ficou até muito bem ensaiado, assim, cadastro de cada um. Parecia uma peça de teatro, né, sempre apresentando e tal, mas acho que a gente por vezes faz uns debates, por dizer assim, superados sobre se a política é melhor do que a técnica ou se uma substitui a outra e ficou evidente aqui que uma boa técnica, uma boa pesquisa, os instrumentos que nós podemos colher da pesquisa podem, como o Árabe explicou, desenhar a nossa campanha, quem é esse personagem, que programa é esse, onde eles se encaixam no debate político, vacinar, como, ficou mostrado aqui com aquela peça lá do do Paulino de Rabel, dá saudade também de Duda Mendoza também, né, em que pese, aquele tempo era o tempo da TV e do rádio, então somente, a gente tinha mais tempo para planejar e o canhão do programa de TV era outro. Hoje, as pesquisas e a velocidade das redes sociais nos impõem um desafio danado e é que já fica uma provocação que eu queria ouvir vocês sobre isso, é sobre a mudança do tempo da política e da disputa política. Como ficou provado aqui também, o trabalho da leitura da pesquisa feita por nós, por nós, PCU Abrango, por nós, estudiosos, por nós, petistas, determinou uma ação política no segundo turno que envolveu não só o PT, não só a campanha do Nula, mas uma provocação ao judiciário, uma provocação aos governadores, uma mobilização do campo democrático no Brasil para salvar as eleições. Lá na Bahia, a gente fez um esforço tremendo, a gente fazia reunião com o Tribunal de Justiça toda semana, com os prefeitos, o governador pegou pela unha para ir para cima, está ali meu vereador do TAC, que é o TAC, que é o Máçari, a gente pegou cada prefeito para ir em cada povoado, em cada distrito para combater, digamos assim, uma doença que tinha sido diagnosticada pela análise da pesquisa e pela aprofundar um pouco mais só, é uma coisa tão subjetiva que é o voto mudou de ontem para hoje. Mas aí, para terminar mesmo a provocação, porque fui eu que pedi para ser só dois minutos, não tem erro metodológico, não? Como é que a gente explica a Atlas? Como é que a gente explica a Atlas em Telna Bahia? A Atlas acertou todas lá na Bahia. Tem uma capa do Jornal da Tarde, a última, depois das eleições que o da Tarde comemora por ter contratado a Atlas, que eles botam as nove capas que eles tinham feito ao longo da campanha. Quer dizer, não precisava comparar com as demais, mas eles acertaram. E ali, foi mostrado que eles têm um tipo de coleta, um tipo de análise que é totalmente online, que não há presencial. E se a própria pesquisa, o jeito de fazer pesquisa no Brasil, está desafiado por essa nova metodologia online. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia a todos e a todas. Sou Zé Geraldo, vice-presidente da sua nova partida. E sou do estado do Pará. Do Pará, nós ganhamos no primeiro e no segundo turno. E ganhamos no primeiro e no segundo turno quando o Lula estava preso com o Haddad. Então, tem coisas que eu ainda não consigo entender. E a minha pergunta para vocês é o seguinte, vocês ainda têm algo pela frente a estudar? O que vocês pretendem fazer? Primeiro, parabenizar esse trabalho da Fundação Pessoa Branco, de vocês. se não fosse esse profissionalismo, se não fosse essa nossa estruturação, com certeza o Lula não era presidente. Primeiro, a gente diz, ah, mas se não fosse o Lula, o Bolsonaro teria ganhado. Tudo bem, mas se não fosse o PT, se não fosse a Fundação Pessoa Branco, se não fosse o Supremo, o Bolsonaro tinha ganhado. O Supremo teve que entrar em campo, porque o Supremo caçou a Dilma. A principal embrenagem do golpe eu dizia na tribuna quando eu era deputado federal de quatro, cinco embrenagens, a principal embrenagem que caçou a Dilma foi o Supremo do Tribunal Federal. E eles entraram em campo, porque se o Bolsonaro ganhasse, o Bolsonaro ia caçar o Supremo. Então, nós tivemos elementos. Agora, com relação à alma do eleitor, à cultura do eleitor, tem coisas que eu ainda não consigo entender. Como é que um cidadão que ganhou uma casa do Minha Casa e Minha Vida tem Bolsa Família, às vezes até o filho virou médico pelo Promune, vota no Bolsonaro. Por mais que você chegue lá na porta da casa dele, lembre-se, fala isso para ele, no olho dele, ele vota no Bolsonaro. Como é que no estado do Pará nós temos uma região, você está aqui o Marajó, que seria o Nordeste, é 70% batido em todas as eleições para o Lula. Mas você vai do outro lado, você tem 70% para o Bolsonaro. Então, como é que funciona a alma desses eleitores? É uma cultura, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque nós vamos enfrentar isso. Tem candidatos, pré-candidatos, aqui a prefeita e a prefeita, que estão em regiões que têm uma alma petista, mas, por exemplo, a Josiane, que é pré-candidata em Altamira, lá foi 70% Bolsonaro, né? Uma cultura, eu diria, até mais europeia, falando, eu vejo um pouco do Brasil que essa cultura mais europeia é mais bolsonarista. Porto Alegre é uma exceção, mas Porto Alegre tem várias, né? Mas, por exemplo, você pega Santa Catarina, Paraná, lá na região que eu convivo, né? O Mato Grosso, a Cuiabá-Santarinha, ali, aquela região do Mato Grosso, eu me li, a gente quase apanhava, a nossa rua ficava quieta e muita gente nossa não foi para a zona votar com medo de ter briga, de morrer, de apanhar, de ter bala, porque foi muito difícil, gente. Nós estamos bem porque nós temos um partido forte, nós temos uma fundação forte e nós temos um candidato muito forte, né? Que é o presidente Lula. Então, graças a Deus ganhamos e vão ganhar agora muitas prefeituras e fazer muitos vereadores e vereadoras da cidade. Abraço. Bom, nós estamos aqui com cinco inscritos e qualquer ideia eles falam, também está tudo andando bem, né? Não sei de dois, três minutos com questões super importantes e aí ao final fazemos uma colocação aqui nós. o Gabriel. Gabriel. Ah, depois do Gabriel, César de Vinas. César? Está aqui. O Gabriel é nosso deputado distrital aqui em Brasil. Bom dia, companheirado. Primeiro, acho que é importante ter essa análise que a gente parte de alguns pressupostos para organizar a nossa ação e aí não só do NOPE, da Fundação, mas também uma tarefa para o PT saindo aqui com um programa que é a resposta na política. Nós temos duas tarefas com que foi apresentado aqui. A primeira de mobilização da nossa base social. Qual a capacidade que nós vamos ter de criar redes, de organizar, despertar nos diretórios municipais, no movimento social organizado, uma temperatura também de disputa política maior. Porque se a conclusão que nós temos é que ainda hoje, um ano de governo Lula, o país ainda está polarizado, a extrema-direita está mobilizada, é a tarefa política nossa elevar a temperatura também da nossa base social para que a gente não tenha essa abstenção alta. Mas a segunda tarefa é de disputar uma base social que sempre votou historicamente em nós e foi o do outro lado. Que ainda está lá a nossa maioria de votos de mulheres, jovens, trabalhadores, mas tem um setor ainda que ainda vota com o Bolsonaro, ainda está mobilizado, ainda foi capturado. Qual é essa capacidade nossa? Então, aí entra o programa de uma eleição municipal que nós, aí a pergunta fica assim, como é que a gente pode pensar junto a partir das pesquisas, dessas entidades, um debate, uma construção que materializa o projeto de cidade para nós, naqueles problemas que nós estamos vivendo cotidianamente na nossa cidade, transporte, violência, mas na concepção dos direitos. Agora, as grandes mobilizações que nós estamos vivendo nas capitais contra a privatização, articulada com o que é a agenda do governo federal. Porque aí, Matheus e Jordano, também, para concluir, qual é a capacidade que é muito grande da máquina estatal em uma eleição. A gente sabe disso. No Brasil, foi a primeira vez que o presidente da República não foi reeleito. Então, é também diante de um programa que foi capaz de derrotar, inclusive, a própria intervenção da máquina eleitoral, que não é mais deles, a máquina estatal, federal, e como que a gente organiza a disputa política com um programa mobilizado para a nossa base social, mas para disputar também essa base que ainda está do outro lado. Bom dia a todos. Jordana, uma curiosidade. Normalmente, o que você apresentou está muito ligado à campanha majoritária. E a campanha proporcional? As pesquisas ajudam? Tem uma metodologia específica para a campanha proporcional? É possível, no município, a gente detectar os candidatos com alto potencial? Eu vejo, às vezes, alguma pesquisa saindo, mas isso fica muito... É muito disperso, né? Então, gostaria que você explanasse um pouquinho porque eu acreditei muitos candidatos avaliadores aqui. O outro aspecto, esse cenário que você apresentou da eleição de 2022, Matheus, ele tende a se repetir, embora eu sei que a eleição municipal mobiliza muito mais gente, mas tende a se repetir? Estou falando isso porque em Barbacena, onde eu moro, nas duas eleições, tanto a do Haddad quanto a do presidente Lula, nós ganhamos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, uma cidade que é extremamente conservadora, que tem duas famílias políticas tradicionais brasileiras, que são os Andradas e os Bias Fortes, que todos aqui já devem ter ouvido de alguma forma, e tem a aeronáutica, a EPICAR, ou seja, tem um ambiente bolsonarista muito grande e eles estavam mobilizados com o outdoor, com tudo que eles podiam fazer na cidade, com carriadas e tudo, e nós, com a população na rua a pé, a gente conseguiu reverter a situação numa mobilização muito grande, numa proporção maior, até quando daria a fundação para olhar esse caso em si, porque é uma cidade extremamente conservadora que a gente conseguiu reverter em duas eleições. estão só dando essa sugestão. A companheira do Tocantins. Estou bem? Você pode ser apresentado? Está, meu nome é Silvinha, sou do melhor estado do Brasil, Tocantins. Convido todos a conhecer. Fui vereadora, dois mandatos na minha cidade, inclusive, registro na minha cidade uma cidade médio-porte, cerca de quase 200 mil habitantes. Foi a primeira vereadora do partido eleita pelo partido. Mulher negra periférica de esquerda numa cidade agropecuária, o agronegócio toma de conta, boa e tudo mais. Bom, diante disso, para mim, eu achei que foi até um fenômeno estar conseguindo alavancar no primeiro mandato de Lula. Lula estava em ascensão e aí minha família, eu falei, primeiro com a minha família que eu queria ser candidata, minha mãe disse, nós não temos dinheiro. Eu falei, mas nós temos história, eu vou colar no Lula, tinha uma foto com o Lula e colei e a gente conseguiu naquele momento, acredito até porque alguns não acreditavam, então não tive muita perseguição. no segundo mandato eu já tive dificuldades imensas porque a pauta do partido dos trabalhadores foi toda desenvolvida LGBTQIA+, religiosidade, todas as pautas que a gente sabe de dificuldade, eu sou do movimento social e sindical, teve esse confronto. Qual foi o maior gargalo que eu senti? Faltou 40 votos para ser uma reeleição, mas depois eu assumi. No primeiro mandato eu fui eleita e no segundo faltou 40 votos somente do outro candidato. Foi justamente 15 dias antes das eleições que uma pessoa da majoritária falou assim, ó, estou vendo na pesquisa que você estava em segundo lugar e caiu para terceiro. E essa angústia tanto no antes das eleições quanto durante o mandato e o pós, eu vejo que para nós de esquerda do Partido dos Trabalhadores é muito cruel o que a gente não tem, a gente é muito ativista e aí a gente está sempre no trabalho e a gente não consegue mensurar. Eu senti essa dificuldade imensa da gente ter palpável para a gente poder continuar fortalecendo o nosso, e até errar menos, porque as estatísticas, as pesquisas fazem com que a gente aponte os caminhos para onde a gente está acertando e erra menos. Então, nesse quesito aqui, a minha maior demanda é que a gente se profissionalize mais para que a gente tenha campanhas vitoriosas, porque é cruel ganhar as eleições, não é tão fácil, todo mundo sabe aqui. Não é fácil, ainda mais no local conservador que hoje a militância agora bolsonarista, ela está mesmo com militância, está dizendo para que veio, está mostrando seu ódio e os espaços estão mais reduzidos. Quando foi o primeiro mandato eu ganhei dentro na igreja o povo padre, que parou a missa, pediu voto para mim. Hoje a gente sabe que não tem mais esses espaços das questões religiosas. Então, nessa perspectiva, eu gostaria muito de ter essa, ainda que seja mais, não seja tão profissional como vocês, mas que a gente pudesse ter em cada rincão do nosso município algumas características para ajudar a gente que a gente sente só. A gente vai para o voto, mas a gente não sabe mensurar se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. E acredito que, sendo assim, essa soma do nosso perfil com a questão das estatísticas, das pesquisas de opinião, a gente consegue avançar e ter mais vitórias agora em 2024, porque eu quero relechar e voltar naquela casa de leis. É a Fabiana. Não, é a Fabiana. É a Fabiana. Fabiana e depois o Biafano. atrapalhar aqui a companhia que está falando da tradição. Bom, bom dia. Meu nome é Fabiana Santos, eu sou secretária de Estadual de Mulheres do Rio de Janeiro. Bom, o Rio de Janeiro é o antro do bolsonarismo. mas, assim, a minha questão são duas. Uma é, para nós, no Rio de Janeiro, ainda é uma questão muito grande e aí a gente ainda não sabe de maneira objetiva como tratar isso, né? É, essa questão dos evangélicos e eu gostaria que, se fosse possível, dentro daquilo que vocês apresentaram, sobretudo dialogando com a fala inicial aqui, a provocação inicial da Carla, da vereadora, como é que, como é que isso se dá de maneira objetiva e como é que a gente pode, né, sem ser de uma maneira oportunista, inclusive, fazer um diálogo ou tentar identificar quais são os processos que a gente pode tentar mitigar isso, né? A outra questão é, enfim, nos outros processos eleitorais do Lula, e isso ficou muito destacado no vídeo que você apresenta, a questão, enfim, de como é que as mulheres viam o Lula num determinado momento, né, se chegou a falar, enfim, que as mulheres, enfim, não optavam pelo Lula porque reconheciam nele um marido, enfim, né? E, mas, o que que, obviamente, a gente teve aí, enfim, o golpe, o Bolsonaro, o ataque às mulheres de maneira objetiva, Eduardo, enfim, uma série de questões que talvez possam ajudar a explicar isso na conjuntura, mas eu queria saber de vocês de maneira mais objetiva, como é que isso se deu para o ano de 2022, aliás, já em 2018, mas acho que de maneira muito objetiva em 2022, de que todas as pesquisas apontavam que era o eleitorado feminino, né, que alavancava o presidente Lula e isso se reverbera no governo, nas pesquisas do governo, são as mulheres, a Riga, que continuam, tipo, dando lá o seu voto positivo para a avaliação do governo, então, eu queria entender um pouco como é que se dá isso e como é que, e qual é o papel das mulheres nesse cenário e como é que a gente, né, enquanto partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas sobretudo as mulheres que serão candidatas em 2024, como é que a gente capta isso, né, de maneira objetiva e faz com que essas mulheres, né, reconheçam nos nossos quadros, sobretudo nos nossos quadros femininos, a alternativa para que, enfim, depositem isso, não só a sua confiança, mas o seu voto nas mulheres do PT, é isso, obrigada. Obrigado, família. O Biratão de Souza, que é o nosso responsável, responsável pelo forçamento público participativo nacional. Obrigado, Carlos Henrique. Bom dia a todas e todos, né, eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né, e atualmente estou aqui do Rio Grande do Sul, na Secretaria Nacional de Participação Social, como diretor de planejamento e orçamento participativo. Recentemente, a gente percorreu um país inteiro com o PPA participativo, e conseguimos fazer uma experiência na escala nacional com o presencial e o digital, uma plataforma, né, e com plenárias em todos os estados, e resultou numa participação de 1 milhão e 400 mil pessoas, aonde 61% foram mulheres. Então, para combinar aqui com a nossa pesquisa, esse é um fenômeno que veio para ficar, né, essa participação das mulheres. Mas eu queria parabenizar a Fundação e a vocês pela excelente pesquisa, inclusive durante o processo eleitoral, que foi possível daí de tu agir politicamente. Mas eu queria introduzir alguns elementos para as eleições de 24, inclusive na questão da pesquisa. Primeiro, que evidentemente a conjuntura que nós vamos ter em 24 é completamente diferente, ela é favorável, né, é muito mais favorável a nós, nós estamos no governo nacional e, portanto, essa conjuntura nós temos que saber utilizá-la, né, mas tem alguns elementos que são estruturantes, que é a crise da democracia representativa, o repúdio às instituições pela parte da população, né, tanto do executivo como do parlamento, do judiciário, e aí que é no fascismo. E não é só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né, e qualquer candidato fascista que atacar as instituições, ele ganha o voto de um descontente, né, a tendência é ganhar uma parcela das pessoas que não acreditam mais nessas instituições. E quem faz esse papel de desmascarar as instituições é o fascismo como uma alternativa autoritária dentro dele. E a esquerda não tem feito isso, né, a eleição da Argentina é um exemplo. Portanto, as nossas candidaturas em 24, além de ter uma aventura de conjuntura que nos interessa, tem que ter uma proposta que supere as instituições burguesas, tem que ter uma proposta de democracia participativa, de conselhos setoriais, de orçamento participativo, e, inclusive, fazer a leitura crítica das instituições, porque senão só o fascismo faz. E aí parece que nós estamos dentro do sistema, como se o sistema deles fosse o nosso. Então, a esquerda passa por omissão a ser, mas eu acho que aí a pesquisa de vocês pode introduzir alguns elementos como o que que o cidadão acha das instituições, o que que acha do parlamento, o que que acha do judiciário, de perguntas que vinculem essa crise. Portanto, eu acho que aí tem, e hoje, com a precarização do trabalho, nós temos, só com o aumento do emprego, não significa que tudo está resolvido. o Biden dá um desemprego baixíssimo e não tem popularidade, porque por causa da precarização do trabalho, o cara está com uma renda baixa e precisa para viver, além de trabalhar precarizado, precisa ter bolsa-família, precisa ter ajuda, entende? Então, esse elemento de pesquisa tem que ser colocado. Então, eu acho que é importante, eu acho esse núcleo de pesquisa da Fundação excelente e pode desenvolver para as eleições do ano que vem um excelente trabalho introduzindo, inclusive, além dos elementos que vocês já trabalham, esses elementos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, vou fazer de novo uma propaganda aqui. Nós publicamos e está no portal da Fundação o livro Brasil e Disponha, já que o Miracan tocou nesse ponto, que nós fizemos nessa pesquisa quali se tratando do seguinte, foi de antes da eleição, antes da eleição de 2022. Nós tínhamos o seguinte problema, tem uma turma, uma parte da população muito boa, uma parte muito bolsonarista e tem uma parte no meio que a gente não sabia o que era. Então, nós vamos entender, vamos buscar entender o que é essa turma do meio e o que tinha em comum entre eles. O resultado disso, que, inclusive, responde um pouco a esse problema, por exemplo, tem uma coisa em comum a todos, que é a reclamação do salário e das condições do trabalho. Isso é comum, pode ser um cara que vota lá e vota aqui ou não vota. A questão do trabalho é comum, não é isso que divida. O que abre a chance da gente entrar nas áreas de trabalhadores que votam com a extrema direita, entende, gente, assim, o trabalhador votou no Bolsonaro. Mas tem outro ponto que é comum e tem outros ainda, tem um outro que é comum, a crítica às instituições, sabe, que é feita da seguinte forma, os políticos. Os políticos são mal vistos pra caramba, em geral. E aí, cabe a nós o que eles são, bom, trabalhadores, militantes, nós somos e não somos políticos de profissão, mas o PT sempre se caracterizou por isso e dizia o que ele pretende, como é que deveria ser a política no Brasil. Isso é uma coisa que está em discurso. Então, está lá, está o livro inteiro, está toda a pesquisa e com diversas pessoas fazendo análise sobre o que que a gente pode ler dessas funções. Continua muito útil, é de 2022, 2021, publicamos para ter feito. Chamou Brasil em disputa, não é? Faces do Brasil em disputa. Está na sessão de pesquisas do site da Fundação Pesquisa A disciplina está em alta em todos e todas. Bom, foi até bom o Carlos ter mencionado essa publicação, porque acho que o que nós acho que até menos, acho que menos, vou tentar então ser breve, porque foi interessante o Carlos mencionar essa publicação, porque nós nos dedicamos tanto no ano de 2021 quanto no ano de 2022 de tentar entender esse Brasil dividido em três segmentos, em três atitudes, de se alinhar ao polo lulista, de se alinhar ao polo bolsonarista ou de não se alinhar a nenhum. Então nós fizemos pesquisas tanto com os desalinhados, os não polarizados, quanto com os outros polos. E acho que algumas coisas ajudam a responder uma pergunta de fundo que estava presente em várias intervenções de por que o eleitor de lá é mobilizado, o que o mobiliza, quais são os nossos desafios, Brasil e município são as mesmas coisas, acho que, então vou tentar dar conta desse universo de questões também. O que se mostrou para a gente bastante peculiar a olhar principalmente para o público bolsonarista é que se a gente via tanto no nosso pessoal quanto quem estava ali nem Lula e nem Bolsonaro uma certa permeabilidade de alinhamento aos outros blocos estão lulistas que consomem formadores de opinião e notícias de bolsonaristas dando exemplo extremo lulistas mais conservadores não polarizados mais progressistas caso do bolsonarismo não era um bloco todos pensavam muito parecidos todos eram muito coesos ideologicamente tinham opiniões muito similares óbvio que tinha suas diferenças entre públicos segmentos mas o centro do pensamento desses eleitores era muito similar o que nos gerou a conclusão de que o público deles é muito mais coeso do que o nosso e isso se refletiu na nossa opinião nesse nível de engajamento e mobilização das eleições uma ideologia de fato com I maiúsculo enquanto o nosso público é disperso ele é diverso ele é heterogêneo ele tem múltiplas realidades o lado de lá conseguiu produzir uma centralização de narrativa de discurso muito forte e fazendo então inclusive mais uma vez até a propaganda tanto esse livro quanto esse material que nós estamos distribuindo ajudam a desvendar um pouco esse enigma porque o bolsonarismo de certa forma está bastante enraizado principalmente nos territórios nós detectamos o papel das igrejas por exemplo fazendo o trabalho de base político eleitoral nos territórios nas periferias nos interiores com mobilização para candidaturas e tudo mais e também diversos segmentos da sociedade que tem uma relação muito forte com o bolsonarismo e que obviamente também desempenham um papel de controle local o caso do agronegócio por exemplo presente parte significativa do Brasil o fato das redes sociais das big techs das grandes empresas de comunicação favorecerem os discursos de extrema direita que elas ganham dinheiro com isso o papel também das forças paralelas de segurança que é algo que a gente vai investigar no próximo período trouxeram o caso do Rio de Janeiro houve muitos relatos na eleição do ano passado do que por exemplo a milícia fez alguns territórios em relação ao voto então acho que isso ajuda a compor esse cenário e acho que muito embora a gente tenha trazido um quadro geral e os municípios sejam um universo muito particular tem disputas particulares tem como até foi trazido o caso de Barbacena tem disputas peculiares no histórico de agrupamentos políticos acho que algumas tendências nacionais podem ser vistas nessas eleições do ano que vem principalmente o fato de que o lado de lá talvez tenha a capacidade de conseguir mobilizar continuar mobilizando os seus eleitores e suas eleitoras por meio de todo esse universo construído por eles de articulação territorial de articulação de narrativa de discurso de difusão de comunicação de conteúdos de alinhamento discursivo e com certeza muitas campanhas vão tentar se aproveitar disso dessa máquina construída para serem vitoriosas em relação aí pensando um pouco mais no nosso lado também com uma linha de continuidade em relação ao que as nossas pesquisas trouxeram esse papel desempenhado pelas mulheres me parece também realmente que veio para ficar acho que hoje nós detectamos em pesquisa que essa visão solidária de sociedade essa visão solidária de mundo coletivista de olhar o próximo está muito mais alinhado tendencialmente ao pensamento das mulheres acho que se em 2002 elas tinham medo do Lula aparecer com o marido delas como disse a gente em 2006 roubou essa família elas tinham certeza que o Lula era capaz de produzir política para a família e quem chefia a maior parte das famílias brasileiras a gente sabe que são as mulheres elas têm um papel familiar local territorial comunitário e acho que nosso projeto é o que responde a esses anseios então isso é construído de forma bastante fortalecida e é justamente esse voto que é o mais potencial da gente buscar inclusive alguns dos levantamentos que nós acompanhamos o Carlos até mencionou lateralmente mas fizeram cálculos estatísticos de que uma mulher brasileira mãe e se for mãe só ainda chega a um potencial de voto no Lula de 99% é quase certeza que ela vai se alinhar ao projeto lulista do ponto de vista nacional e aí o desafio municipal até para as eleições seguintes é de demonstrar que isso também pode ser reproduzido esse sucesso de políticas que visam um futuro mais solidário de mais distribuição de renda de mais oportunidades também pode ser reproduzido nos municípios aí para finalizar me desculpem se eu deixar alguma pergunta de lado mas foram muitas intervenções eu queria só fazer um comentário sobre a provocação em relação a pesquisa Atlas na Bahia que o nosso esforço de acompanhamento de pesquisa foi justamente tentar entender o que esse universo de múltiplas metodologias pesquisas dizendo às vezes coisas iguais às vezes coisas diferentes nos dizem me parece que essa diversidade metodológica e acompanhar o que todas as pesquisas estão dizendo ajuda a superar essa dificuldade metodológica de captar de capturar a real opinião então se a Atlas de certa forma como a gente mostrou em relação aos votos totais não captou muito bem os eleitores aqui na Bahia e em outros lugares tem eleições internacionais Argentina Estados Unidos parece uma metodologia bastante formidável essa do painel online porque ela ela tende a captar uma pessoa que já está engajada a pessoa que vai olhar ali um link patrocinado falando venha responder uma pesquisa sobre o tema tal ela vai ter vontade de responder porque talvez é justamente nessa mobilização de expressar a sua opinião de defender aquilo que acredita que dá um pouco da explicação ou muito da explicação da concretização da intenção de voto porque se a gente considera que o árvore de lá tem muita vontade de expressar o seu voto de demonstrar que eles querem mesmo é o Bolsonaro eles querem mesmo é aquele tipo de política por outro lado os outros eleitores que também estão dispostos a dar sua opinião sobre qual possam que seja esse é o método da pesquisa online de alcançar eleitores de soltar o link patrocinado do Google mandar e-mails e tudo mais ela capta justamente esse eleitor mobilizado em eleições polarizadas em eleições em qual a mobilização é o centro e creio que no caso da Bahia foi um desses casos a tarefa de mobilização foi uma das preocupações da coordenação de campanha e da campanha baiana isso veste como maluco o problema agora em outras em outros cenários em campanhas mais frias no qual aquele eleitor que está mais no lugar comum um dos outros que não acredita tanto não tem tantas crenças ideologias e tudo mais talvez aí o complemento das pesquisas tradicionais seja útil então esse acompanhamento múltiplo de tudo que está olhando dos institutos sérios que estão dispostos a fazer uma boa pesquisa quanto mais acompanhar melhor é o que a gente tem feito a gente acompanha mais de 10 institutos de opinião pública tudo que eles lançam a gente está olhando está analisando já estou com demanda para escrever semana que vem sobre a IPEC da Tafolha que saiu ontem então também convido tanto no portal da Fundação Pessoa Abramo quanto nas revistas da Fundação na Fox na TV Debate a gente está sempre também publicando as nossas análises e esse acompanhamento amplo daqueles institutos sérios que querem contribuir para o debate é uma das nossas tarefas que a gente leva como nossa missão dentro do NOPE então é isso vamos passar para a Jordana obrigado gente e a questão da Atlas também tem a questão de ser auto-preenchimento né Matheus que aí não tem esse constrangimento do entrevistador que ele quer votar que vergonha de votar em Bolsonaro aí ele como é auto-preenchimento vai lá online ele coloca o que ele quer foi um povo que explicou na Bahia as questões do voto no Jax que tinha a questão do constrangimento do entrevistador o que está acontecendo? o Matheus gente lá no NOPE ele tem esse acompanhamento de mais de 10 institutos ele tem quantos slides Matheus 100 slides porque a gente lá no NOPE o Matheus é responsável por essa tarefa e faz com muito afim tem todas as pesquisas desde a avaliação do governo Bolsonaro intenção de voto e agora a avaliação do governo Lourdes de todos os institutos e por recorte um pouco o que o Carlos trouxe aqui então tem recorte de mulheres feedback de sobre mulheres atapos de sobre mulheres atos de sobre mulheres enfim tem um acompanhamento bem amplo que a gente tem mesmo e faz esse debate metodológico como que o tipo de coleta que a gente faz interfere também nos resultados então pra gente ter essa noção foram feitas perguntas aqui gente que eu acho que são riquíssimas assim mas que eu acho que a gente não tem condição de responder do tipo como gerar engajamento mobilização do nosso eleitorado como cidadão beneficiado com a política vota em Bolsonaro são figuras bastante complexas eu vou recorrer as pesquisas e trazer algumas hipóteses que a gente está aventando sobre essas questões mas não é nada conclusivo aliás se alguém tiver a solução bom a última a última data folha que foi publicada na folha hoje mostrou que 38% de aprovação do governo e 30% de desaprovação e que não houve ainda o necessário e importante deslocamento da opinião pública com relação ao governo que de certa forma não é uma situação desconfortável mas acende o alerta em 11 meses de gestão o governo Lula ainda não conseguiu deslocar a opinião para uma avaliação positiva então isso nos deixa em certa alerta tem a questão econômica que o Carlos colocou que é obviamente fundamental como as pessoas estão vivendo a condição real material de vida das pessoas é fundamental para quem elas vão votar então a gente espera se eu estou vivendo melhor se eu estou sendo beneficiada por política pública eu vou votar naquele partido naquele projeto que melhor me beneficia nesse sentido só que como o nosso governo que é colocando é exatamente assim que está sendo visto a gente tem acompanhado no município vocês têm conversado com as pessoas uma parcela do eleitoral que tem sido beneficiada e que de repente mas e quem você vai votar no candidato da oposição a contando fecha é meio desesperador mesmo porque tem outros elementos também que estão colocados na hora de mobilizar o voto na hora de fazer a escolha do voto não necessariamente a escolha do voto é uma escolha puramente racional tem alguns pesquisadores que estudam eleição hoje que estão falando da questão da polarização afetiva então o voto é também mobilizado óbvio pela questão econômica mas também mobilizado por questões do afeto por questão de valores isso sempre existiu isso nunca foi só uma questão racional um cálculo econômico da minha vida das condições da minha vida material, real e prática mas talvez como hipótese a questão do afeto e dos valores estejam tendo um peso maior na hora da escolha do voto e eu fico bastante impactada com isso porque eu tenho feito algumas pesquisas pré-eleitorais para alguns candidatos nos municípios e aí a gente acaba entrevistando pessoas de dois perfis atitudinais um mais próximo do petismo e outro mais distante do petismo então o mais próximo do petismo é aquele que a gente está conversando com nossos votantes e o mais distante do petismo é aquele voto que a gente precisa conquistar a compreensão da conjuntura é totalmente diferente então a gente pergunta para esses grupos focais e aí como que está a vida de vocês hoje o perfil atitudinal mais próximo ao petismo está dizendo assim a vida está melhor os preços diminuíram a gente consegue comprar carne consegue comprar leite o alívio não tem mais Bolsonaro os mais afastados do petismo como que está a sua vida está pior porque as coisas estão mais caras o supermercado está mais caro e gente é uma loucura porque não é só da questão da percepção são dados reais a inflação diminuiu tem um dado real mas isso que o Matheus estava dizendo o campo adversário consegue mobilizar inventou um mundo paralelo que a gente viu muito na pesquisa que a gente entrevistou bolsonaristas não polarizados e lulistas são mundos diferentes o consumo de informação é diferente enquanto a nossa turma nessa pesquisa que a gente fez os lulistas eles votavam em Lula mas eles consumiam várias coisas do ponto de vista informacional e consumiam inclusive perfis que são bastante a direita são da extrema direita como Gabriel Monteiro que eu não sei se todo mundo conhece mas é um vereador no Rio então os nossos ex-vereador mas os nossos lulistas os nossos lulistas de Salvador quando a gente perguntava que tipo de informação você gosta e consome ah eu gosto muito do vereador Gabriel Monteiro do Rio eu assisto a da Atena então assim os nossos lulistas consomem informação de tudo quanto é tipo globo folha e consomem também os materiais da extrema direita os bolsonaristas como o Matheus estava falando não existe isso eles boicotam globo folha assim sem a Record e os perfis ali do Facebook do Instagram enfim do Twitter que estão alinhados ideologicamente com eles e nessa eles vão criando realmente um mundo paralelo e isso chega nos grupos locais quando a gente vai entrevistá-los dizendo isso os preços do supermercado estão muito mais caros a gente não consegue comprar e encarecer muito em relação ao ano passado então tamanha distorção da realidade eu não estou falando de uma pessoa não tá gente tem esse sentido tanto que essas pesquisas também as mais nacionalizadas mostram que diminuir o ritmo de melhora da percepção da economia as pessoas estão enxergando a economia de maneira pior então tem esse elemento econômico que é importante para deslocar a opinião pública mas tem uma questão afetiva e de comunicação também que é uma disputa que a gente precisa precisa verdadeiramente comprar aí eu vou responder só duas questões ah e outra coisa de como a população é diversa então a gente o Carlos mostrou um pouquinho essa diferença de comportamento eleitoral até 2, 2 a 5 salários mínimos também porque as necessidades as realidades os sonhos as expectativas eu vou parar de fumar viu Edu Tadeu mas as expectativas as realidades enfim são muito diferentes quem tem renda 2 e até 2 a 5 salários mínimos então também enfim a gente tem que fazer mais pesquisa para entender quais as necessidades as realidades as expectativas de cada agrupamento para a gente conseguir produzir política pública e fazer a disputa de valores também de maneira de maneira atender essas necessidades e por último queria só responder a questão do César sobre a pesquisa em cadê o César? sobre a pesquisa em campanha proporcional a campanha proporcional não costuma ter pesquisa de intenção de voto para a campanha proporcional porque é muito difícil porque a campanha a gente trabalha com uma amostra reduzida está em uma cidade a gente trabalha com 800 mil entrevistas e a gente não consegue captar realmente como são muito candidatos não consegue mas as pesquisas quali elas costumam ajudar porque trazem justamente qual que é o clima da cidade o que as pessoas da cidade esperam e se você tiver um setor específico que muitas vezes a maioria das vezes da campanha proporcional é assim que trabalha um setor específico não precisa ganhar a maioria se for a campanha proporcional não precisa ter maioria precisa atingir um setor específico as pesquisas qualitativas elas conseguem te ajudar nisso eu sou professor quero falar com a minha base enfim faz um grupo focal com professores tudo que eles precisam ou então eu sou da área da saúde eu preciso saber o que os médicos os enfermeiros estão pensando faz um grupo focal com eles então a pesquisa quali ajuda bastante em campanhas proporcionais mas de fato pesquisa quantitativa não acaba te auxiliando muito porque a amostra não é como diz e por último respondendo por último mesmo respondendo a Silvânia de Silvinha de Tocantins eu falei isso ontem no encontro que a gente estava em 2018 teve uma grande reunião na campanha na coordenação de campanha antes do início do segundo turno em 2018 estava lá o Otávio Tunis o Raul Rabelo toda a turma de redes toda a turma os marqueteiros tudo a galera da pesquisa tudo então assim uma reunião na campanha presidencial antes do início do segundo turno negócio potente e a gente com a vitória do Bolsonaro aí o Otávio virou a gente estava ali e o Otávio falou assim sabe o que é o mais louco nesse partido que em cada cidadezinha desse país em cada rio desse país tem uma reunião exatamente igual essa com o mesmo objetivo como vencer o Bolsonaro então tem uma coisa da potência do PT da sua capilaridade olha isso aqui hoje da militância e dessa capacidade do PT de mobilizar que eu acho que é muito potente e como eu falei no começo pesquisa de opinião de opinião pública escuta então estar com os ouvidos atentos então aqui o Joaquim Soriano que é um grande amigo e ele sempre na época de eleição ele volta e fala assim hoje eu fiz minha quale o que é hoje eu fiz minha quale conversei com meu vizinho conversei com o cara do bar conversei com o garçom estar com os ouvidos atentos porque a população fala com a gente então não tem dinheiro para fazer uma quale porque eu não posso ficar mesmo tem dinheiro fazendo um focal mas a gente tem que estar com o ouvido atento porque o que a população está fazendo desconectar de fato com o povo e eu acho que isso é fundamental ser petista afinal de contas eu acho que é a coisa mais finita bom, nós registramos esse compromisso solene e público da Jordana não, a gente vai deixar não, a gente vai deixar não, a gente vai deixar tira da água tira da água tá remoçado destacado eu pedi o Eric que é o nosso companheiro que está ali para colocar aqui a página isso aqui está na página da fundação na área de pesquisas é a grande pesquisa que nós fizemos e que nós fizemos referência aqui sobre cultura política para identificar os três setores mais fortes mais importantes na base da sociedade que é o nosso o polo da extrema direita e o polo não alinhado a nenhum dos dois porque nós a grande coisa é perceber o que que está separando cada um e ver as as portas que nós temos para abrir o outro lado porque há uma parte importante da sociedade que tem problemas semelhantes e que não tem que estar do outro lado tem que ser puxado para cá o nosso grande problema é entrar lá e enfim aqui isso pode ser útil em boa parte continua valendo claro que mudou o nosso panorama geral que é aquilo que ele estava falando no início da discussão tem tem um pano de fundo tem uma luz atrás da cena do palco que é a grande vitória que nós que nós tivemos não há dúvida que a causa da democracia essa grande narrativa que é a democracia e que o Lula e o PT é isso que a Jordana está falando aqui só nós damos a esta causa um caráter social uma coisa é a democracia quando é defendida pelos liberais como os grandes tribunos lá na falam da democracia de forma assim apaixonada e tudo mas é uma democracia que não inclui o povo então isso é a grande narrativa do PT vincular a democracia com qualidade de vida com as conquistas com o trabalho com o modo de vida e é isso que essas causas é que ganham não é um enfileiramento de números de quantas coisas fizemos quantas coisas deixamos de fazer porque isso muitas vezes tem justificativas tem às vezes se faz mais às vezes menos mas enfim isso tudo ilustra que a nossa causa voltou a ganhar a maioria da sociedade a maioria do Brasil é essa aqui isso é que é a vitória do Lula vai ganhar em todo município? não não vai mas pode nos ajudar a crescer em cada município? vai ajudar sim isso vai ajudar e o que tem que usar toda a capacidade nossa de produzir conhecimento de organização olha quando eu lembro das discussões lá do segundo turno quando o pessoal do norte de Minas estava vendo cidade por cidade daquele tamanho pequeno pequenininho para mim nós estavam disputando 15 mil votos que não foram votar iam votar no Lula mas não foi pode ser por vida é um conjunto de fatores vamos a ver todos eles então e quando lá no norte de Minas o pessoal foi atrás de cidade por cidade equivale numa cidade maior e rua por rua casa por casa tem que saber tem que ver esse povo que tem que estar do nosso lado enfim é um pouco esse esforço todo que conduz a vitória então às vezes a vitória é aumentar a nossa bancada ou eleger o primeiro vereador ou vereadora do nosso lado ou trazer de outra situação e eleger a prefeita ou prefeita é disputar nesse sentido o voto majoritário então mas é nesse campo de disputa que nós estamos com ele favorável não quer dizer nenhuma certeza mas um partido como o nosso tem que buscar olhar e lutar para que essa coisa favorável seja se transformada em vitória não vai não tem nenhuma lei lei eleitoral que faça com que uma condição favorável vire uma vitória depende da força política que nós somos bom agradeço muito e seria impossível essa discussão toda sem vocês aqui muito obrigado agradeço Obrigada.